O uso da propaganda na Guerra Fria A propaganda durante a Guerra Fria foi sabiamente utilizada pelos Estados Unidos e a URSS para influenciar os seus próprios cidadãos e as nações do terceiro mundo, através de filmes, comerciais e programas de rádio e televisão. Na Guerra Fria a propaganda teve extrema importância. Mensagens persuasivas eram feitas de forma muito elaborada. Seu objetivo era formar a opinião pública. Nessa guerra, ao invés de bombas, eram disparados cartazes e mensagens. O grupo anticomunista francês, Paix et Liberté, Paz e Liberdade, criou este pôster intitulado Jojo, o Pombo, que abertamente faz sarro da ideologia de paz de Stalin. Stalin é mostrado como um ativista da paz com um olhar sinistro, segurando uma placa de paz em uma mão e uma arma branca na outra. Os britânicos colocaram esse cartaz, não fale de seu trabalho, nas paredes dos escritórios governamentais e militares país afora. Embora não tenha uma mensagem anticomunista explícita, podemos assumir que, como foi publicado em 1960, ele avisa sobre a presença potencial de espiões soviéticos. Publicado um ano após a morte de Stalin, esse cartaz reforça a mensagem de que a pesquisa e o desenvolvimento soviético de máquinas e armas não tinham parado. Financiado em grande parte pelo dinheiro pago pela Alemanha após a guerra, os soviéticos puderam construir o MiG-9 Fago em 1946 e o Yak-15 em 1947. As estrelas vermelhas na imagem acima simbolizam a contagem de mortes do piloto, e a escrita cirílica lê para voar mais alto que todos, mais longe que todos e mais rápido que todos. Se você quiser ser como eu, treine! A USSR queria cidadãos fortes trabalhando ao serviço da pátria. O programa de treinamento BGTO foi introduzido em 1931 e incluía ginástica, corridas de curta e longa distância, saltos, lançamento de discos e dados, natação, esqui e tiro. O garoto no cartaz acima está carregando um livro de padrões da BGTO. Até 1962, eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos, eram disputados calorosamente entre a União Soviética e Estados Unidos. Cada um estava desesperado para ganhar para demonstrar seu poder e dominação sobre o outro. Nas Olimpíadas de 1956 e 1960, a USSR foi vitoriosa. O personagem neste pôster foi pintado para se assemelhar a uma tocha olímpica, com medalhas de ouro no fundo. Enquanto nuvens negras vagam sobre os Estados Unidos, a URSS se delicia com a luz gloriosa do sol. O termômetro preto mostra o Índice de Desenvolvimento Industrial Americano, bem abaixo do Índice de Desenvolvimento Soviético, que é mostrado no termômetro vermelho. A informação na caixa abaixo mostra informações de uma crise econômica americana. O Ocidente considerava os movimentos nacionalistas em muitos países e regiões ao redor do mundo como sinal de aliança com grupos comunistas e apoio à União Soviética. Os movimentos mais notáveis apareceram na Guatemala, Irã, nas Filipinas e Indochina. Este cartaz mostra um agressor soviético tentando influenciar as Filipinas. A propaganda ideológica do capitalismo e do comunismo não surgiu na Guerra Fria. Ela já vinha ocorrendo desde os anos de 1920, com a consolidação do comunismo na Rússia. Cresceu na década de 1930 no período da Grande Depressão que afetou os países capitalistas. Crise de 1929. E intensificou-se em nível global depois do fim da Segunda Guerra Mundial e no contexto da Guerra Fria. E intensificou-se em nível global depois do fim da Guerra Mundial e no contexto 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 da Guerra Mundial e no